Aqui ó gurizada, vou mostrar pra vocês agora porque o Brasil não vai pra frente Estou com o Brother Locevaldi É, tudo bom? Olha lá gurizada, porque o Brasil não vai pra frente? Olha lá a fila, onde que está? Está lá naquele cara laranja Não é acreditável Não, isso aqui não tem caminhamento Não tem caminhamento BMW, Cruzin, Onim, Moto Os caminhoneiros vão lá e fazem tudo, cara Lutam por todo mundo Fazem toda a frente, lutam por todo mundo Pedem... Eles não estavam pedindo o baixo da gasolina e do diesel Eles estavam pedindo pra cair esse governo lixo aí Então, vou mostrar pra vocês Outro posto também ali, olha Fila Esperando o caminhão chegar O posto está sem combustível Olha só, povo idiota Ao invés de parar todo mundo em casa e aderir Olha a fila aqui, olha só, não tem onde é que vai essa merda Isso aí, olha pra cá Bando de idiota Olha, esse posto aqui tinha combustível de manhã Já acabou de novo Acabou já, né? É, a fila entrava aqui Aqui começava a outra Daqui a pouco estão trazendo merenda pra fazer piquenique aqui Bando de idiota Por isso que assim que eu tiver grana, gurizada Vou fazer meu pézinho de meio e vou embora do Brasil Vou criar minha filha fora dessa merda aqui Aqui o povo é tudo burro, velho 99% da população é assim, olha 99% da população é assim, olha Idiota, só pensa no próprio umbigo Não pensa numa causa maior Olha isso Aqui tem gasolina É um imposto que tem gasolina É isso aí Por isso que essa merda Os caras que fizeram a frente estão parados ainda Tentando fazer alguma coisa Estão estacionados Tentando fazer alguma coisa Pela causa e pela... Pra cair esse governo lixo Olha que hora é agora Agora são 15h35 15h35 Estão passando a pé na empresa Todos os caminhões estão na garagem 29h05 de 2018, gurizada 15h35 Não sei se deu pra ver ali As empresas paradas, vou fazer o retorno e vou mostrar pra vocês aqui Aí não dá, cara, até não dá O brasileiro pede pra se fuder mesmo Se tivesse 10 pila o litro na gasolina Ele tem essa mesma fila de idiota Ele botando gasolina Olha aqui Empresa fechada Caminho parado Pode ver Não tem nenhum funcionário carregando Ninguém trabalhando Tudo esperando Esperando o governo cair Esperando uma intervenção Alguma coisa E esse bando de idiota lá Caminho carregado com trator lá, parado Tudo parado aqui Quem encabeçou Tudo parado Dentro de carro Só a parte administrativa Pra ter telefone Lado de produção Tudo parado E daí, gurizada? E daí? O que vocês me dizem disso? De que adianta Toda essa frente feita pelos nossos irmãos caminhoneiros aí De que adianta Se a população faz isso? Tem mais é que comer merda mesmo Tem mais é que dar o cu pro Temer Ele filha da puta Dá o cu pro Temer Dá o cu pro Lula Que até preso já tá Pra Dilma As puta que pariu O que que adianta? Pra vocês verem, ó Esse aqui é o Brasil De verdade Gaúcho, né? Muito inteligente a gauchada aqui Bairrista É Vamos tutar o cu pro presidente Olha aqui Onde que tá a fila Pro outro posto ali Onde eu passei na frente antes Olha isso Olha isso, gurizada Olha que coisa ridícula O posto não tem gasolina Eles tão esperando chegar Esperando o caminhão chegar Em vez de tá com essas porra desses carros tudo na rua Trancando faixa Fazendo protesto Não Tão aí, ó Tão na fila pra botar gasolina, cara Os caminhoneiros fizeram tudo isso Toda essa frente tudo em vão Porque o povo é idiota O povo é muito idiota Eu sou um que se estivesse sem gasolina Estava em casa, tá ligado? É a minha sorte Que um dia antes de começar tudo Eu tinha enchido o tanque Ah, mas eles vão dizer Ah, é fácil tu falar Porque tu tá com gasolina O pessoal precisa Ele precisa aquilo Precisa nada Ninguém precisa por nenhuma Os caminhoneiros Tão mais de uma semana parados lá Por que que o povo não pode ficar Três, quatro dias parado ali? E os donos de postos também Bando de vagabundo Aceitando gasolina Eu mandava embora Se eu tivesse um posto Eu pegava e fechava o posto Ah, não tem gasolina aqui Não encomendava Mas todo mundo só pensa No próprio umbico Só quer ganhar Por isso que o Brasil é fudido Então Todo mundo vai tomar no cu Vai continuar a mesma porra E não vai acontecer nada E a gasolina daquilo dia Tá 10pilo litro E é isso aí Quer dar tchauzinho Tchau Falou gurizada Até o próximo vídeo